Há bocado falavas, e é verdade, nem é cedo nem é tarde, houve um anúncio de aumento de salários e seguido de um prenúncio de atraso de salários e recentemente mais carros para o governo e para o Conselho de Ministros. Isto vai no mesmo descalabro que falávamos há bocado, não é? Quer dizer, nós não conseguimos ter uma prioridade, focos, prioridades, como é que isso fica? E já agora, porque tu trabalhas lá no Ministério, como é que isso faz? Porque eu acho que a imagem da Ministra fica desgastada, porque é a assinatura dela que vai lá dos carros, não é? Então, a assinatura gasta, a imagem desgasta. Como é que fica, tipo, vocês estarem a trabalhar nesse cenário e verem essas coisas e viverem essas coisas? Como é que se gera uma coisa dessas? É com dificuldade, pelo que me parece, pela pouca autonomia que o cargo tem. Ok. Eu vou dizer outra coisa que não tem a ver com Angola, tem a ver com aquilo que eu penso. Isto é para qualquer país. Um Ministro das Finanças, um Diretor Financeiro numa empresa, só o é, homem ou mulher, só o é, quando o seu Primeiro Ministro lhe dá poderes para ser realmente um financeiro ou uma financeira. Quer dizer o seguinte, um Administrador Financeiro, um Diretor Financeiro numa empresa, só o é quando ele sabe que as reformas que tem que fazer, lhe dá poder, inclusive, de dizer, Sr. Primeiro Ministro, não temos dinheiro para isso, não podemos mudar a frota dos carros. E ele vai ter que aceitar isso. Ok. Não porque ele ou ela é arrogante, mas porque, tecnicamente, lhe demonstra que há outras formas, provavelmente, de garantir a mobilidade desses carros, para durarem mais um pouco, e em vez de comprarmos uma nova frota de carros, que envolve um conjunto adicional de meios financeiros, dos quais, provavelmente, nós temos outras dificuldades mais prementes, mais obrigatórias, mais atuais do momento, do que mudar uma frota de carros. Olha, já que vais nessa direção, gosto muito. Um Ministro das Finanças, se calhar era capaz de, há 10 ou 15 ou 5 anos atrás, que já se mandava ver carros, dizer, alto lá, vamos ter uma fábrica aqui. Eu é que mando uma fábrica aqui, não mandamos vir mais carros, damos emprego, começamos a produzir aqui, e se calhar daqui a 10, 15 anos, que é hoje, não estamos com uma inflação tão grande. Um Ministro, se calhar, um Ministro com autonomia, se calhar pode tomar uma decisão dessas. Numa lógica de coordenação, sim, repare. Porque uma fábrica, ou é o Estado que faz a fábrica, ou alguém, e idealmente, seria alguém que investisse para construir, montar a fábrica. Se ao menos nós soubéssemos de marimbondos que roubaram o país, e que podiam ter esse dinheiro para montarmos fábricas, ou os ativos que já foram recuperados, recuperados, que nós não sabemos para onde é que estão aí. E pôr em marcha esse tipo de investimento, seria útil. Ou seja, eu como financeiro, tenho que apresentar o quê? Dizer assim, até porque a Direção Nacional de Patrimónios é um dos pelouros do Ministério das Finanças, quer dizer assim, Sr. Primeiro-Ministro, titulado do Poder Executivo-Presidente, nós temos estas frotas, temos estes carros, tem esta longevidade, tem estes quilómetros. Exato. Os carros, e eu até perguntaria, qual é o custo que nós temos de manutenção desses carros? É alto ou ainda se continua a justificar? Dependendo da resposta, se for muito alto, ou seja, estes carros estão a dar muitos problemas, ok, provavelmente é melhor comprar carros novos, mas podemos comprar todos de uma só vez, ou de uma forma gradual, até para aliviar o tesouro, a tesouraria da empresa ou do Estado. E aí é que vem a questão, não, nós conseguimos gerir isto, e podemos mandar vir 10, depois de mais 10, consoante as disponibilidades que tínhamos. Mas o titular do poder executivo, o CEO da empresa, ou o gerente da empresa, com os dados técnicos demonstrados, aceitar por A mais B, de que mudar os carros da gerência toda, do conselho de administração, da comissão executiva, não faz sentido, até por outra questão, Tiago. E esta para mim é mais importante do que a outra técnica do dinheiro. É que se nós estamos a passar por dificuldades, nós não aumentamos os salários na proporção que gostaríamos de aumentar, não fazemos mais ainda infraestruturas com capitais próprios, não fazemos as reformas estruturais que são necessárias fazer, como a educação, da justiça, da habitação, do saneamento básico, para não se morrer de paludismo, malária, de doenças diarreicas e outras que são evitáveis, nós temos que ter o quê? É a sensibilidade de dizermos o seguinte, o que é que faz a diferença? É darmos o exemplo. Se nós temos estes carros e os nossos carros não andam muito, até porque nós não somos viajantes, somos trabalhadores do Estado e estamos nos nossos gabinetes, eu pensei que ia dizer que nós não construímos as estradas que deveríamos ser construídas. Nós estamos a trabalhar, os carros não andam muito, não vão ficar, um ministro de 5 anos de um mandato não vai andar 500 mil quilômetros com o carro. e logo aí vai fazer o quê? Que nós tínhamos que dar o exemplo, nós não vamos mudar a nossa frota de carros, mas vamos fazer aquilo que é realmente importante, ao nível social, ao nível do combate à fome, do combate à pobreza, do combate à informalidade, que é um dos nossos grandes cancros, a parte da corrupção, a questão da informalidade, aquilo que eu disse, que este empreendedorismo não serve, a minha Angola não é para esta informalidade, cada um abre o seu negócio e não está constituído, não tem empresa, não paga imposto, não paga segurança social. Esse não é um país que eu gostaria de ver, ou continuar a ver. Então é preciso dar o exemplo, quando um gerente, e vou falar de gerente porquê, porque 99% das nossas empresas são por cotas, são pequenas empresas, micro, pequenas e médias empresas, até sem trabalhadores, e ele se muda de carro, se muda o mobiliário do gabinete, se tem até refeições diferenciadas do resto dos trabalhadores. Ele, fazendo essas mudanças, e dizendo aos trabalhadores que não tem capacidade de aumentar os salários, até para acompanhar a inflação, se não tem capacidade de melhorar, por exemplo, os equipamentos de proteção individual dos seus trabalhadores, se não tem capacidade, por exemplo, de ter um autocarro, levar os trabalhadores, porque tem turnos, e os turnos é das 8h às 16h, 16h de meia-noite, meia-noite às 8h da manhã, imaginemos. E esses dois turnos, que acabam à meia-noite e acabam às 8h da manhã, em que as pessoas vivem em zonas distantes e perigosas nos seus bairros, nós não temos capacidade de fazer essa parte de responsabilidade social. Esse gerente não tem, a meu ver, aquilo que é necessário para ser um dos líderes. Ser líder, porque o líder tem que ser por via do exemplo. Eu vou manter o meu gabinete, até porque vai durar mais de uns 50 anos, até porque eu não o amortizo, não o desgaste do material, e aquilo que realmente é importante, é, por exemplo, abrir um refeitório para os trabalhadores. Fazendo o quê? A substituição do pagamento de subsídio de alimentação por via do refeitório. Nessa empresa alemã, quando viemos para Angola, pagámos subsídio de alimentação. Mas nós verificávamos o seguinte, é que as pessoas com subsídio de alimentação não se alimentavam, era um excedente adicional para o salário, para poder ajudar. Ao salário bruto, portanto o salário bruto incluía obviamente o salário de alimentação, mas se excluíssemos os subsídios só o salário base, as pessoas mal alimentavam-se, faltavam muito ao trabalho, ficavam mais doentes. O que é que fizemos? Um contrato com a empresa que entrega de almoço, é que as pessoas eram obrigadas a almoçar nos postos de trabalho, e nós víamos as pessoas a comer, e provavelmente era a única refeição quente do dia. E isto quer dizer que dávamos as possibilidades também de ficarem menos doentes, faltarem menos, e aumentar a produtividade. E houve muitas situações dessas. Eu lembro-me do diretor-geral ter um carro, um Kia Sorento, que se calhar para outra pessoa já tinha mudado há muito tempo, e nós dissemos vamos manter os nossos carros, os carros que têm de durar, porque as nossas prioridades é o capital humano, é a formação, é dar condições. E isso quer dizer que nós não melhorámos as nossas situações. Não melhorámos. Eu não tive o melhor imobiliar, não tive um carro mais confortável, mas prescindimos disso para aquilo que realmente... Quem traz a riqueza para a empresa? Quem são os primeiros clientes de uma empresa? São os funcionários. Não são os clientes lá de fora. Os primeiros clientes são aqueles que acreditam e que falam bem da sua empresa. Os primeiros clientes de um governo são os cidadãos. Como é, Dredge? Dredge! Dredge! Dredge!